Ah, ah Tempestade acabou Agora chegou a hora da bonança Tá estampado a melhor ovo Na minha cara até parece marca Você é bai Nunca vou te dizer bye bye Nem que cai a mara lá Nyeh, nyeh, ela Deita no meu colo, mãe, mãe Eu vou te fazer um cafunê Dipandisei, nichi, chala, chakura Tiesa, chico, não é mais, baby, chaco Mostra pra todos que Assinamos e que estamos juntos No mesmo barco Mostra o teu dedinho, é, dedinho, dedinho Mostra Dedinho, dedinho, é, dedinho, dedinho Mostra Mostra o teu dedinho Teu dedinho Vamos ter o nosso niño Nosso niño Honest Chala, chaco Mostras invejosas que você já lhes deixou Mamma mia Tudo o que passamos Não foi à toa Deus já nos abençoou Rouve essa melodia Eu te amo, meu tudo Deus vai dar uma filha Como tu no futuro Juro, juro por ti Eu juro, juro por tudo Agora sou teu marido Vou dar amor em dobro Dipandisei, nichi, chala, chaco Ratiza, chico, não é mais, baby, chaco Mostra pra todos que Assinamos e que estamos juntos No mesmo barco Mostra o teu dedinho, é, dedinho, dedinho Mostra Dedinho, dedinho, é, dedinho, dedinho Mostra 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 Teu dedinho Teu dedinho Vamos ter o nosso niño Nosso niño Nosso niño É, é, é É, é, é É, é, é